Eu sei algumas coisas sobre você, eu sei que você é do mercado de construção civil e tem uma loja de material de construção. Assim como eu consigo te encontrar, eu consigo encontrar também clientes que sonham em comprar sua casa própria. E eu convido você a ser o próximo franqueado da Construtora União. Nós já somos um sucesso em cidades que a gente tem. A construtora dentro do ambiente onde você vende os materiais. Anexado a isso, você aumenta os lucros e potencializa a sua empresa vendendo ainda mais insumos. Quem tem isso melhor que a ser um franqueado da Construtora União, entra em contato conosco, Construtora União. Você sonha, nós realizamos.